Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama, na cama, menina, e diz que é o amor Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução E depois que a gente se encontrar, nossa noite vira de patrão, já mandei as meninas acelerar Marquei a hora e o lugar, pra gente comemorar, só estourando o chandão É balada com a tia, casa noturna, tá tudo envolvido pelo som do funk As meninas, mais gatas, bebida na mesa, nada que exige, também os poçantes E pra chamar sua atenção, eu voltei pra fora o cordão Exalando o perfume, porque nosso bonde tem disposição Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama Na cama, menina, e diz que é o amor da minha vida E diz que é o amor Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução E depois que a gente se encontrar, nossa noite vira de patrão Já mandei as meninas acelerar Marquei a hora e o lugar, pra gente comemorar, só estourando o chandão É balada com a tia, casa noturna, tá tudo envolvido pelo som do funk As meninas, mais gatas, bebida na mesa, nada que exige, também os poçantes E pra chamar sua atenção, eu voltei pra fora o cordão Exalando o perfume, porque nosso bonde tem disposição Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama Na cama, na cama, menina, e diz que é o amor da minha vida E diz que é o amor O melhor conteúdo funk Você encontra aqui Funkbaixada.com